Você já levou aquele choque do nada ao encostar em alguém ou abrindo a porta do carro? Hoje eu vou te explicar o que é eletricidade estática. Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou te explicar o que é eletricidade estática. A eletricidade estática é algo que está presente em todos os lugares do nosso dia a dia. Ela está ao nosso redor, às vezes em coisas engraçadas, como quando faz seu cabelo arrepiar, ou às vezes em algo oculto, como quando aproveitado pelos eletrônicos do seu celular. Os meses secos de inverno são a temporada perfeita para experimentar essa irritante eletricidade estática, que podem causar descargas elétricas como pequenos raios sempre que você toca maçanetas ou quando você encosta na porta do seu carro depois de uma longa viagem. Mas segura aí, antes de seguir no vídeo, nós sabemos e com certeza você também sabe, que o conhecimento faz toda a diferença na hora da entrevista e também é um diferencial em qualquer profissão. Então, a gente separou alguns cursos para que você possa adquirir novas habilidades e dar aquela valorizada no currículo. Se você é uma pessoa preocupada com o seu futuro e quer se destacar no mercado de trabalho, acessa o link que eu vou deixar no comentário fixado no vídeo e confere os cursos que a gente recomenda. Então fica ligado e confere os cursos e faça parte da sua própria evolução profissional. Agora bora voltar para o vídeo. Mas vamos lá. A eletricidade estática é um dos fenômenos científicos mais antigos observados e descritos. O filósofo grego Thales de Mileto fez o primeiro relato. Ele observou que se o âmbar for esfregado com força suficiente, pequenas partículas de poeira começarão a grudar nele. Trezentos anos depois, Teofrasto deu continuidade aos experimentos de Thales, esfregando vários tipos de pedra e também observou um poder de atração. Mas nenhum desses filósofos naturais encontrou uma explicação satisfatória para o que viram. Aliás, a título de curiosidade, eletricidade é uma palavra derivada baseada no latim electros, que significa como âmbar. Alguns dos experimentos mais famosos foram conduzidos por Benjamin Franklin em sua busca para entender o mecanismo subjacente da eletricidade. Após isso, as pessoas rapidamente reconheceram a utilidade potencial da eletricidade. É claro que, no século XVIII, as pessoas usavam principalmente a eletricidade estática em truques de mágica e outras performances. Com base nos estudos de Franklin, incluindo sua percepção de que a carga elétrica possuía diferentes cargas positivas e negativas, e que a carga total é sempre conservada, agora entendemos, no nível atômico, o que causa a atração eletrostática, porque ela pode causar mini-relâmpagos e como aproveitar o que pode ser incômodo para o uso em várias tecnologias. Ainda está complicado? Calma que a gente vai simplificar. O que é eletricidade estática? A eletricidade estática se resume à força interativa entre cargas elétricas. Na escala atômica, essas cargas negativas são transportadas por minúsculas partículas elementares chamadas elétrons. A maioria dos elétrons está bem armazenado dentro da maior parte da matéria, seja uma pedra dura e sem vida, ou o tecido macio e vivo do seu corpo. No entanto, muitos elétrons também ficam na superfície de qualquer material. Cada material diferente mantém esses elétrons de superfície com a sua própria força característica diferente. Se dois materiais esfregam um contra o outro, os elétrons podem ser arrancados do material mais fraco e se encontrar no material com força de ligação mais forte. Essa transferência de elétrons, o que conhecemos como uma faísca de eletricidade estática, acontece o tempo todo. Exemplo, são crianças deslizando em um escorregador de playground, os pés arrastando em um tapete, ou até quando você esfrega um balão no seu cabelo. Mas notamos seu efeito com mais frequência nos meses secos do inverno, quando o ar tem umidade muito baixa. O ar seco é um isolante elétrico, enquanto o ar úmido atua como um condutor. Isso é o que acontece. No ar seco, os elétrons ficam presos na superfície com a força de ligação mais forte, ou seja, eles se acumulam em sua superfície. Já o contrário, quando o ar está úmido, eles não conseguem encontrar o caminho de volta para a superfície de onde vieram, e não podem tornar a distribuição de cargas uniforme novamente. Uma faísca elétrica estática ocorre quando um objeto com excesso de elétrons negativos se aproxima de outro objeto com menos carga negativa, e esse excesso de elétrons é grande o suficiente para fazer os elétrons saltarem. Os elétrons fluem de onde se acumulam para a próxima coisa que encostam, que não tem excesso de elétrons. Quando os elétrons não têm para onde ir, a carga se acumula na superfície, até atingir o máximo crítico e descarregar na forma de um pequeno raio. Quando você encosta nessa superfície carregada, você dará aos elétrons um lugar para ir, e você certamente ouvirá um estalo e sentirá essa descarga ou choque passando pelo seu dedo. Embora às vezes irritante, a quantidade de carga na eletricidade estática é tipicamente muito pequena e basicamente inocente. A tensão pode ser cerca de 100 vezes a tensão das tomadas elétricas típicas, e é por isso que às vezes dói ao levar esses choques. No entanto, essas enormes tensões não são motivo de preocupação, pois a tensão é apenas uma medida da diferença de carga entre os objetos. A quantidade perigosa é a corrente, que informa quantos elétrons estão fluindo. Como normalmente apenas alguns elétrons são transmitidos em uma descarga elétrica estática, esses estalos são bastante inofensivos. No entanto, essas pequenas faíscas podem ser fatais para eletrônicos sensíveis, como os componentes de hardware de um computador. Pequenas correntes transportadas por apenas alguns elétrons podem ser o suficiente para fritá-los acidentalmente. E é por isso que os trabalhadores das indústrias eletrônicas precisam ser permanentemente aterrados. Sim, os trabalhadores precisam estar conectados a um fio terra para não transmitir essa eletricidade estática para os dispositivos. Esse aterramento é basicamente uma conexão com o fio para que os elétrons tenham um meio seguro para o ponto de potencial zero, ou o terra. Os metais são muito bons condutores e, portanto, os elétrons ficam muito felizes em ir para lá. Uma ameaça mais séria é uma descarga elétrica nas proximidades de gases inflamáveis. Por isso, é aconselhável aterrar-se antes de tocar nas bombas dos postos de gasolina. Afinal, você não vai querer que uma faísca perdida entre em contato com o vapor do combustível, certo? Muitos sistemas de armazenamento de combustível precisam ser aterrados e vemos isso até mesmo em caminhões que, por fazerem viagens longas, acabam acumulando muita eletricidade estática em sua carcaça e eles costumam ter uma corrente que encosta no chão para aterrar o chassi do caminhão. Ou então, você pode investir no tipo de pulseira antiestática amplamente utilizadas pelos trabalhadores das indústrias eletrônicas para aterrar com segurança os indivíduos antes que eles trabalhem em componentes eletrônicos muito sensíveis. Elas evitam acúmulos estáticos utilizando uma fita condutora que se enrola em torno do pulso. Na vida cotidiana, o melhor método para reduzir o acúmulo de carga é usar um umidificador para aumentar a quantidade de umidade no ar. Além disso, manter a pele úmida aplicando hidratante pode fazer uma grande diferença. Mas como podemos aproveitar a eletricidade estática? Apesar do incômodo e dos possíveis perigos da eletricidade estática, ela definitivamente tem seus benefícios. Muitas aplicações cotidianas da tecnologia moderna dependem crucialmente da eletricidade estática. Por exemplo, fotocopiadoras ou as famosas máquinas de xerox usam atração elétrica para colar partículas de tinta carregadas no papel. Os purificadores de ar não apenas deixam o ambiente com cheiro agradável, mas também eliminam os maus odores carregando eletricidade estática nas partículas de poeira, dissimulando o mau cheiro. Da mesma forma, as chaminés encontradas nas fábricas modernas usam placas carregadas para reduzir a poluição. À medida que as partículas de fumaça sobem, elas pegam cargas negativas. Uma vez carregadas, elas são atraídas para as placas do outro lado da cheminé, que são carregadas positivamente. E, finalmente, as partículas de fumaça carregadas são coletadas em uma bandeja das placas coletoras e podem ser descartadas. A eletricidade estática também chegou à nanotecnologia, onde é usada, por exemplo, para captar átomos individuais por feixes de laser. Esses átomos podem então ser manipulados para todos os tipos de propósitos, como em várias aplicações de computação. Outra aplicação interessante na nanotecnologia é o controle de nanobalões, que, através da eletricidade estática, podem ser alternados entre um estado inflado e um estado colapsado. Essas máquinas moleculares poderiam um dia fornecer medicamentos a tecidos específicos dentro do corpo. A eletricidade estática acompanhou quase dois milênios e meio desde sua descoberta e ainda é uma curiosidade, às vezes um incômodo, mas também provou ser importante para nossas vidas cotidianas. Você é daqueles que tomam um choque em todo tipo de lugar e achou que você é uma pessoa que tem a maior tendência de levar choque encostando nas coisas? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu separei dois vídeos aqui do lado que eu tenho certeza que você vai gostar, então clique em um deles para seguir o nosso canal. Esse é o momento que você vai dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.